Tô aqui, ó, assistindo a passe, mas eu vou pausar aqui, cortando a verdurinha, tem chuchu aqui, eu cortei a cenoura, vou picar tudinho, vou colocar pra cozinhar que eu vou fazer uma saladinha de maionese, pra me almoçar. Tchau, 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 tchau. Tô aqui, ó, peguei essa fita aqui, rosa aqui, ó, fiz uns coraçõezinhos, ó, estão vendo uns coraçõezinhos? Agora eu tô colocando aqui, ó, coloquei aqui nesse vestidinho que eu comprei, aí tô colocando aqui assim, ó, fazendo isso daqui, aí eu vou colocar uns negocinho pendurado aqui, e é isso. Pronto, acabei de fazer, ó, botei uns coraçõezinhos, ó, que bonitinho. Ficou assim, ó, muito fofinho. E o chapéuzinho que eu fiz, ó. E tem aqui esse morcinho aqui, ó, e esse bico de pato. Muito fofo. Pronto. Bom dia, hoje já é o dia da festa da cultura da minha filha. Vou arrumar ela. Já terminei o vestido. Olhe. Coloquei esse daqui, ó. Ficou muito fofinho. Muito bonitinho. Ficou uma gracinha, gente. Hum, que lindo. E, dando a hora, e eu vou arrumar ela. Pronto, ó, o vestidinho ficou arrumadinho, ó. E a gatinha tá aqui, ó. Eita. Roda. Bem bonitinha. Muito lindo aqui, ó. Gracinha. Gente, cheguei agora, ó. Fui no Carone. Ó, no Carone eu comprei este suco de uva pra minha filha tomar, né. Nossa, foi baratinho, foi quatro e pouco. Aí eu comprei esse queijo aqui pra fazer o risoto. Beleza. E esse requeijão aqui pro nosso meio. Pra poder fazer assado e fazer o risoto, né. Pra poder colocar, né. Aí eu comprei desse aqui também. Requeijão cremoso milk. Nove e pouco foi esse. Aí eu comprei, ó, tá aqui. Comprei um couve-flor, né. Tá bem bonito. Três reais. Ó. Bem bonito. Vou cozinhar pra hoje à noite, né. Vou fazer, sei lá. Aí eu comprei um alho poró. Olha aí. Um alho poró. Aí eu comprei uma couve. Um alho poró bonito. Três reais acho que foi. É isso. Aí eu mandei fazer isso aqui, ó. Outro desse. Uma bonequinha. Olha. Olha aqui. Olha que bonitinho, né. Olha que fofinho. Ainda imprimi, né. Vou colocar o lacinho aqui. Outro. Então foi isso que eu comprei. Essas. Foi isso aqui. Essas foizinhas aqui que eu comprei aqui, né. E é isso. vamos lá nesse filme. Ui... Tchau. Tchau. Tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau. Música Prontinho Cortei meu bonequinho, deixei em volta aqui branquinho É, na borda, né E eu vou Depois Da parte que fica igual a outra Agora eu vou editar o vídeo aqui, ó E Eu vou postar aqui pra vocês Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Clique no gostei, se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau